Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei Por isso estou clamando a Deus Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz De ti preciso como nunca precisei Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer Perdoa-me, Jesus Pensei que poderia controlar O que quer que a vida trouxesse a mim Mas devo admitir Que isso só me fez chorar De ti preciso e nunca vou me envergonhar Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta É preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Pensei que vai encontrar Perdoa-me, Jesus Tem uma montanha Para me manter ao teu lado Eu sei que ele vai ter Eu sei que ele vai ter Eu sei que ele vai me enver Pensei que ela vai ter É preciso uma montanha Pensei que ela vai tecer